Então, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que vocês sejam bem-vindos ao nosso canal, né? Gente, eu estou aqui para ajudar vocês para fazer um só exercício de humanas do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2019, né? Primeira aplicação da Fernandu. E agora a gente vai para a questão 68, né? A questão 68, ela é bem interessante, né? Ela traz aí um texto sobre a comunidade de Mumbuca, né? Em Minas, bem interessante. Então, olha só, o texto descreve o seguinte. A comunidade de Mumbuca, em Minas, tem uma organização coletiva de tal forma expressiva que coopera para o abastecimento e mantimentos da cidade do Jequitinhonha, né? O que pode ser afastado, atestado, pela feira aos sábados. Em Campinho, da Independência, no Rio de Janeiro, o artesanato local, enquanto os representadores do litoral sul e do estado. Sul do estado. Além do restaurante Quilombola, que atende aos turistas. Caderno de debates, nova cartografia social, né? Territórios Quilombolas e conflitos. Manaus, projeto nova cartografia. Beleza, aí a pergunta, ela descreve o seguinte. No texto, as estratégias territoriais dos grupos de remanescentes de Quilombo visam garantir o quê? A, perdão de dívidas fiscais. B, reserva de mercado local. B, questão econômica regional. B, protecionismo comercial tarifário. Ou é, benefícios assistenciais públicos, né? Fala de vídeo, tentem fazer aí. Vamos ver se vocês vão acessar também, né? Tentem fazer aí, galerinha. Bom, gente, o que vocês tentaram fazer? Bom, o que vocês tentaram fazer? O que vocês marcaram aqui? A letra C, vocês acertaram. Por quê, né? No caso aqui, seria a intenção econômica regional. Por quê? Se vocês forem analisar, no texto, né? Ele vai descrever aí um empenho de estratégias e grupos locais, como associação, em cooperativas aí, né? Para se inserirem na dinâmica econômica da região que vivem. Como assim? O texto traz essa questão econômica. Aonde, né? Se você for voltar no texto, olha só. A comunidade do Imbuca e Minas Gerais tem uma organização coletiva, de tal forma expressiva, que coopera para o abastecimento e o desmanchimento das cidades do Jequia e Chinhônio. Então, tem uma organização aqui em Minas. Não é somente em Minas, né? A organização aqui também no Rio. Olha só. O que pode ser, né? Tá. Aí aqui, em Campinas. Em Campinho também. Em Campinho da Independência, no Rio de Janeiro. Então, aqui se traz o Rio de Janeiro também. O artesanato local também. A questão de artesanato. Frequentadores do litoral do sul do estado. Além de restaurante quilombola, que atende turistas. Então, traz uma questão econômica, né? Não é somente a questão aqui, no caso aqui no texto, em Minas, que coopera com abastecimento e desmanchimento. Tem também o artesanato no Rio, né? O restaurante aqui, olha só. No litoral do sul, né? Do estado também. O restaurante aqui, quilombola. Então, aqui atende turistas. Então, se vocês forem analisar o texto, ele descreve uma questão de inserção econômica regional na região, em relação a isso. Olha só. Em relação aqui, a essas estratégias territoriais dos grupos remanescentes quilombo. No caso aqui, eles visam garantir também a inserção econômica regional. Por isso que é a letra C. No caso aqui, olha só. Por que não são as outras? Você poderia ficar em dúvida. Perdoe de dívidas fiscais. O texto não traz em relação a isso, né? Não trata disso. Bem, reserva de mercado local também não, né? O texto não descreve sobre reserva do mercado local, né? Ele trata de questões econômicas, que atende turistas, né? É artesanato. Então, isso tudo é uma inserção aí de questão econômica mesmo, da região. Não é um meio aí na economia. Olha só. Por que não é a letra D? Protecionismo comercial tarifário. O texto também trata sobre protecionismo comercial tarifário? Não, né? No caso, ele trata de questão econômica, de artesanato, né? Mais uma vez aqui, olha só. Manchimentos da cidade. No caso aqui, o artesanato local, então, dos frequentadores do litoral do sul do estado, né? Principalmente, né? Quando ele fala sobre restaurantes, cafés e turistas, né? Olha só. Benefícios assistenciais públicos. Apesar de ter isso que ela está sobre mantimentos, sobre essa questão, ele não está se referindo somente a benefícios assistenciais públicos. Tem um lucro também, questão da economia, né? Então, é exatamente essa questão aonde que está descrito no texto. Especificamente nessa questão. Em questão de artesanato, a questão aí de restaurante. Então, isso está tudo inserido aí na economia, né? É principalmente nessa parte aí. Quando o texto descreve quais são as estratégias territoriais, né? No caso aí, dos grupos remanescentes de sul do sul. O que elas estão visando garantir também, né? Principalmente, se elas visam garantir essa inserção econômica. Por quê? Porque o texto vai descrever para a gente, né? Essas palavras principais aí. É artesanato, restaurante, que atende turistas. Então, aí você já pode ter uma noção aí, em relação às alternativas, que se trata de economia da região e a inserção econômica na região. Por quê? Restaurantes, né? Esses locais que atraem turistas, vão atrair aí essa inserção econômica também. Entenderam? Por isso que é a letra C, beleza? O texto vai trazer aí essas palavrinhas para a gente aí que vai direcionar isso. A questão econômica. Principalmente por ele trazer isso, né? Em questão. Beleza? Espero ter ajudado vocês aí. Né? Cuidado aí com as pegadinhas, né? É só prestar bastante atenção no que o texto quer trazer aí para a gente, né? Que aí vocês conseguem fazer direitinho. Então, cuidado aí também com as pegadinhas. Leiam bastante os textos aí que vocês vão conseguir fazer, beleza? Então tá, vejo vocês aí nas próximas questões de humanas. Espero ter ajudado vocês. Não se esqueçam de se inscrever, de curtir, compartilhar. Que vai estar ajudando em divulgar conhecimento também. E vejo vocês aí nas próximas questões de humanas. Beleza? Um abraço e até a próxima, galera!